Olá pessoal, estamos de volta com mais uma questão para o ProfiMate. Ela não caiu no ProfiMate, mas é uma questão que eu trago para vocês. Ele fala o seguinte, as bases de um trapézio retângulo são AD igual a A e BC igual a B, onde o A é maior que o B. E a altura AB é igual a C. Determinar as distâncias do ponto de interseção das diagonais aos lados AB e AB. Então ele quer duas distâncias. Ele quer essa distância aqui, que eu vou chamar de X, e quer essa distância aqui que eu vou chamar de Y. A primeira coisa que eu vou fazer é prolongar isso aqui, tá? Eu vou chamar, aqui eu chamei de X, então aqui eu vou chamar de Y, aqui eu vou chamar de Z, tá? Bom, eu vou chamar esse ponto aqui de F. E vamos observar o seguinte, que o triângulo, o triângulo AFD, AFD, ele é semelhante ao triângulo BFC. Vejamos porquê. Bom, esse ângulo aqui é o nosso ângulo alfa. que é igual a esse aqui, ó. Paralelas cortadas por transversal. Então, ângulos alternos e internos são iguais. Alfa. Tá? Muito bem. Esse outro ângulo aqui, vamos chamar de beta, é o mesmo ângulo desse, mesmo motivo. O ângulo beta. E esse aqui, o oposto pelo vértice é esse. Então, os dois triângulos são semelhantes. Bom, se eles são semelhantes, eu posso escrever o quê? Eu posso dizer que o lado oposto a beta, Z, está para o lado oposto a beta, no outro, X, assim como esse lado oposto a esse ângulo aqui, ó, B, vai estar para o lado oposto ao outro ângulo. Correspondente, que é o A. Tá? Acontece que você está vendo pela figura que a altura C é a soma do segmento X com o segmento Z. Né? Muito bem. Como você quer o valor do X, vamos fazer Z, é C menos o Z, né? Porque X mais Z me dá o C. Então, quem é o Z? O Z é C menos X. Vamos acabar com o Z ali. Porque eu quero é o X. Então, dessa proporção, eu já vou resolver parte do meu problema. Tá? Vou resolver parte do meu problema. Eu vou ter o seguinte, ó, A que multiplica C menos X é igual a B vezes X. Logo, AC menos AX é igual a BX. Daí, ó, AX mais BX é igual a C. Colocando o X em evidência, X que multiplica A mais B é AC. quem é X AC sobre A mais B. Tá? Muito bem. Descobri quanto vale X. Beleza. Ótimo. Agora, vamos descobrir quanto vale Y. Tá? para descobrir quanto vale Y, eu vou pensar numa outra semelhança de triângulo. Eu vou pensar no triângulo A, F, C. Triângulo A, F, C semelhante ao triângulo A, B, C. Tá? E aí eu vou ter, ó, o lado oposto a esse ângulozinho que é comum aos dois triângulos, aqui é reto, tá? O lado oposto a ele que é o Y que é o que nós queremos está para o lado oposto no outro triângulo que é a base B. Assim como vamos ver quem é que a gente vai pegar agora, né? Vamos ver quem é que a gente vai pegar agora. A gente pode pegar é eu usei esse segmento posso usar esse segmento aqui, ó. Esse cateto ele vai ser quem? Ele vai ser C C que é a altura toda menos E. ou até se você preferir ele é na verdade ele é igual ao X, né? Ele é igual ao X. Esse segmento é o nosso X que a gente já tem. A C sobre A mais B está para o correspondente, né? O correspondente vai ser o oposto ao alfa aqui no outro triângulo que vai ser a altura C. E aí você vai tirar o valor do Y. E aí você vai tirar o valor do Y. Y sobre B é AC sobre A mais B dividir por C e multiplicar pelo inverso. Então, vamos simplificar o C. Y vai ser igual a AB sobre A mais B. Tá? Então, aí está, estão, né? Melhor dizendo, aí estão os dois segmentos que ele queria determinar. o X que é a distância do ponto de interseção até a base AB e o Y que é o ponto de interseção até a altura AB. Tá legal? Pessoal, se você gostou deixa aquela curtida, né? E se você julgar que o canal é um bom canal que vale a pena ser assistido, né? Convide seus colegas. Aliás, os nossos colegas, né? Nós fazemos parte de um grupo um grupo da matemática. Tá bom? Então, convide seu colega. Tá? Um grande abraço e até a próxima.